Ontem foi dia nacional da enfermagem, esses profissionais maravilhosos que nesse momento de pandemia estão aí sendo castigados, né gente? Por que eu digo castigados? Porque trabalham bastante e às vezes vem um trabalho deles, não dá o fruto. Qual é o fruto da medicina? É a vida e infelizmente o Covid leva a vida dos pacientes e isso pra eles é uma tristeza muito grande. E esses profissionais são cada dia, cada vez mais fundamentais. E a data foi marcada por protestos, infelizmente, aqui na capital. Os nomes são de enfermeiros da Paraíba que perderam a vida para a Covid-19. Eles foram lembrados neste ato de protesto que marca o início da Semana Brasileira de Enfermagem. Ao todo, foram 18 enfermeiros que morreram pelo coronavírus no nosso estado. O ato aconteceu no Parque da Lagoa e chamou a atenção para a luta desses profissionais que estão na linha de frente da Covid-19. Além da homenagem aos que perderam a vida, a categoria quer ver a aprovação do Projeto de Lei 2564. O Projeto de Lei 2564, que versa sobre o piso salarial e a jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem, se encontra no Senado e a luta é para que esse projeto venha a ser aprovado para a valorização da categoria. Nosso pedido é de socorro. Nos valorize. Dê os direitos que nós precisamos. Direito que se faz necessário. Mais do que necessário. Porque são profissionais competentes, aguerridos e destemidos. Não é fácil. Enquanto todo mundo corre para longe do Covid, os profissionais de saúde, eles correm para cima para tentar ajudar. E é de suma importância nós que temos voz, nós que temos o microfone na mão, ajudar a dar vez a esses profissionais, a dar voz, na verdade. Olha, já tem...